Queridos, nós temos o pastor Davi antes da Páscoa ministrou uma palavra falando de um encontro na verdade dois encontros que Jesus teve e ele iniciou então uma série em que nós estamos ministrando sobre isso na palavra do pastor Davi foi um encontro com aquela mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus e também Jairo cuja filha depois morreu e Jesus a ressuscitou e foi tremenda aquela palavra ministrada ali pelo pastor Davi no dia 24 antes da Páscoa, 24 de março e na semana passada o pastor André ministrou uma palavra e eu fui muito abençoado nós que estávamos aqui de manhã e é tarde, no final do dia, fomos muito abençoados a palavra que ele ministrou foi sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana está lá em João 4 e você conhece a história, se você não conhece você precisa ler a história foi algo tremendo, ele trouxe uma revelação àquela mulher, ele apresentou a água da vida que era ele mesmo para ela o Messias e aprendemos ali naquele dia, no domingo passado, o título da palavra do pastor André foi fonte eterna, vimos que a verdadeira fonte quer nos encontrar, Jesus de propósito passou por Samaria para encontrar aquela mulher, não devemos nos apegar ao passado, existe apenas uma fonte verdadeira que é Jesus e quem encontrou a fonte eterna tem pressa para compartilhar dessa fonte com os outros então quatro verdades, quatro ensinamentos que nós aprendemos com o pastor André nessa passagem de João 4 se você não esteve aqui no domingo passado, acesse o nosso canal ali no Youtube da Igreja Nova Aliança assista a pregação do pastor André, enquanto de repente você está trabalhando, você pode ouvir essa palavra ou de noite e Deus vai abençoar a sua vida eu quero continuar então ministrando sobre mais um encontro que Jesus teve um encontro inusitado, um encontro peculiar, fora do comum nessa manhã tinha alguns elementos ali diferentes nesse encontro cada encontro é especial e hoje eu quero tratar de mais um encontro de Jesus que também foi especial o título da palavra nesta manhã é só Jesus pode nos salvar só Jesus fala isso para a pessoa do seu lado, só Jesus pode salvar você isso queria que você pensasse um pouco comigo quando foi o seu encontro com Jesus? pensa aí você está aqui hoje na igreja, de repente você está há alguns anos caminhando com Jesus alguns meses, alguns dias, mas quando foi o encontro que você teve com Jesus? você se lembra? onde foi? onde você estava? você estava neste lugar aqui? estava em outro lugar? estava na célula? Deus falou com você no trânsito? você estava no carro? onde você estava quando você teve seu primeiro encontro com Deus? você se lembra como foi? o que Jesus falou para você naquele dia? por meio de alguém ministrando ao seu coração? vamos fazer um exercício de lembrar e de agradecer a Deus porque um dia Jesus nos encontrou e se você está aqui nesta manhã e você fala puxa, eu não tive esse encontro eu quero dizer para você este encontro é hoje este encontro é hoje porque Jesus está na casa Jesus está neste lugar nós podemos sentir e podemos crer pela palavra porque ele disse onde estiverem duas ou três pessoas reunidas ali ele está então Jesus está aqui isso não é um chavão isso não é uma frase de feito isso é a verdade Jesus está aqui queridos, eu fui muito constrangido nesse tempo de louvor às vezes a gente é impressionado quando a gente vê uma pessoa muito conhecida que tem milhões de seguidores ah, vai estar em Londrina alguém que é famoso alguma coisa assim de repente se ele passar ali a gente vai correr para ver quem é essa pessoa para reconhecer ah, eu estive perto tirar uma foto fazer uma selfie enquanto no nosso dia a dia momentos como esse Jesus, o Rei dos Reis o Senhor dos Senhores está conosco você entende a profundidade disso? isso deve constranger o nosso coração isso pode nos levar às lágrimas no momento de louvor porque Jesus, o Filho de Deus está aqui aquele que salvou a minha vida nós cantamos quero Jesus nada mais satisfaz se você está aqui nesta manhã quero dizer para você nos visitando quero dizer para você nada mais satisfaz o ser humano senão Jesus se você ainda não descobriu isso nesta manhã minha oração é que você descubra e só Jesus pode nos salvar você se lembra o que você disse para Jesus no seu encontro? quais foram as palavras o que você orou o que você falou de repente você nem sabia como orar mas você falou coisas para Jesus aquilo foi uma oração você se lembra o que você disse? nós queremos com base nesses pensamentos aqui nessas lembranças eu quero fazer uma oração nessa hora e nós vamos ler uma passagem bíblica feche seus olhos vamos orar nesta manhã Jesus nós te agradecemos pela tua presença no nosso meio obrigado porque tu estás aqui obrigado porque tu passeias entre nós teu Espírito Santo está entre nós nessa hora nós queremos abrir o nosso coração usa-me Senhor Deus como canal para que a tua palavra seja ministrada tu és mais importante do que todos nós neste lugar e a tua palavra é o centro das nossas vidas fala conosco nos anima nos exorte fale conosco nesta manhã Senhor Deus essa é minha oração fale com cada um do mais novo ao mais velho com aqueles que estão nos acompanhando participando pela internet toca onde quer que eles estejam neste momento e a todos nós que estamos aqui em nome de Jesus amém glória a Deus abra sua Bíblia em Lucas Lucas 19 você pode também acompanhar você pode acompanhar comigo aqui também nos slides Lucas 19 do versículo 1 ao 10 acompanha comigo a leitura Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade havia ali um homem rico chamado Zaqueu chefe dos publicanos ele queria ver quem era Jesus mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão assim correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo pois Jesus ia passar por ali quando Jesus chegou àquele lugar olhou para cima e lhe disse Zaqueu desça depressa quero ficar em sua casa então então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria todo o povo viu isso e começou a se queixar ele se hospedou na casa de um pecador mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor olha Senhor estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquir alguma coisa devolverei quatro vezes mais Jesus lhe disse hoje houve salvação nesta casa porque este homem também é filho de Abraão pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava o que estava perdido glória a Deus pela palavra essa palavra esse trecho não está aqui por acaso esse fato esse encontro de Jesus com esse homem chamado Zaqueu só acontece ou só é registrado em Lucas somente Lucas fala sobre esse momento eu quero trazer para você algum contexto algumas informações o contexto do que estava acontecendo ali um pouco antes e aquele momento em que Jesus se encontra com Zaqueu se você conhece a história hoje você acabou de ler comigo ficou sabendo se você não conhecia conhece hoje mas é uma é uma história bastante conhecida das crianças que desde cedo são ensinadas pelos pais os pais contam essa história há livros escritos com a história de Zaqueu e o fato mais marcante que fica para as crianças era que Zaqueu era baixinho de tudo que eles ouvem o que você sabe de Zaqueu Zaqueu era baixinho e realmente ele era baixinho aí você vai eu imagino o que você está pensando o pastor também é baixinho e está pregando sobre Zaqueu puxa Deus está revelando não é óbvio isso aí é óbvio dá para ver no rosto de vocês mas não é isso não eu poderia pregar sobre vários encontros de Jesus tem tantos encontros e os pastores vão ministrar certamente o pastor Davi vai ministrar outros encontros mas eu já ministrei uma conferência de jovens sobre Zaqueu já falei sobre ele realmente tirando o tamanho dele o meu tamanho nós somos semelhantes aí nessa questão há muita coisa para a gente aprender com Zaqueu muita coisa e você que é alto você vai aprender coisas sobre Zaqueu nessa manhã amém os baixinhos os altos os magrinhos os gordinhos todos nós vamos aprender com Zaqueu homens e mulheres amém queridos você abre seu coração para a palavra então vamos lá então qual que é o contexto Jesus está vindo de Cafarnaum da Galiléia que fica ao norte e ele está indo para Jerusalém e em que tempo é isso pastor quando isso está acontecendo quando que Jesus entra em Jericó ele entra mais ou menos segundo pesquisa historiadores teólogos aproximadamente dez dias antes da sexta-feira da paixão da sexta-feira da morte de Cristo da Páscoa e depois quando Jesus vai para o Getsemane e depois na sexta-feira ele é crucificado então é mais ou menos lá na terça ou quarta-feira da semana anterior Jesus está passando por Jericó Jericó fica mais ou menos a vinte e sete quilômetros de Jerusalém a nordeste de Jerusalém fica Jericó então esse é o contexto essa é a época e eles estavam vindo não só Jesus estava nessa viagem discípulos e uma multidão acompanhava Jesus uma multidão que estava ali por causa de Jesus mas também porque essa multidão estava peregrinando para Jerusalém lembra? eles iam para Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor o próprio Jesus ia não só para a Páscoa foi a última viagem de Jesus para Jerusalém de tantas que ele fez mas essa era a última porque ele seria crucificado naquele lugar naquele momento foi quando ele estabeleceu antes da sexta-feira ele estabeleceu a ceia do Senhor e ele disse que ele morreria ele já tinha predito isso antes então ele está vindo já há muito tempo é um percurso de Cafarnaum ali na Galiléia ao norte até Jerusalém 193 quilômetros então são vários dias viajando a gente às vezes não tem noção só quando a gente para para estudar e ver e pesquisar a gente vê distância gostei muito do que o pastor André fez na semana passada ele mostrou para nós o mapa e aí pastor eu vou mostrar também tá bom? mostra ali o mapa para você entender não sei se você está enxergando bem lá não é um mapa tão legal não ficou tão legal aí na tela mas está vendo lá Galiléia? está vendo lá em cima? isso está bom o central? isso então aqui Galiléia Cafarnaum vocês puderem olhar aqui para o centro você tem na viagem que Jesus fez de propósito ele foi para Samaria ele veio pelo lado ocidental pelo lado oeste do Rio Jordão então aqui passa o Rio Jordão Jesus veio por Samaria e tocou a mulher samaritana nessa região aqui de Samaria no Poço de Jacó dessa vez ele vai até Samaria mas volta há uma situação que acontece ele volta para cá e ele vem pelo caminho que normalmente eles faziam que é o caminho oriental do lado leste do Rio Jordão então ele vem aqui atravessa aqui o Rio Jordão e aqui está Jericó embaixo e aqui em Jericó ele entra e esse encontro acontece em Jericó então veja isso aqui é o norte mar Mediterrâneo ali norte Galileia e ele vem ao sul até Jericó depois o objetivo final o destino final de Jesus é Jerusalém então vamos falar um pouquinho dessa cidade Jericó ela também é uma cidade um nome muito conhecido eu aprendi esse nome eu nem sabia nada mas eu aprendi numa música de escola bíblica dominical não é aquela canção que vocês conhecem vem com Josué lutar em Jericó o que era Jericó eu só cantava nem sabia o que era Jericó vem com Josué lutar em Jericó depois que mais tarde eu fui aprender a palavra fui ler sobre sobre essa cidade então Jericó é essa cidade pastor aquela cidade milhares de anos antes sim historiadores dizem que Jericó é a cidade mais velha do mundo que se mantém que foi habitada e se mantém até hoje é claro que aquele lugar dos escombros hoje é um sítio arqueológico do lado ali do lado da cidade principal onde hoje é Jericó mas é aquela região então essa cidade é uma cidade muito importante ela fica no vale do Jordão então é uma cidade também conhecida como a cidade das palmeiras no antigo testamento fala sobre isso porque é uma cidade tropical com muitas águas é uma cidade não uma cidade seca de deserto mas uma cidade tanto que foi aquela primeira cidade a ser conquistada por Josué por Israel aquela mesma cidade foi conquistada era a primeira cidade de Canaã eles atravessaram e conquistaram aquela cidade então essa é Jericó mas agora a Jericó do novo testamento é um ponto importante é uma cidade importante estratégica as pessoas que vêm do leste para o oeste passam por ali a cobrança de impostos de tributos acontecendo ali nessa região os mercadores que transitam ali as pessoas então é uma cidade importante no novo no novo testamento e quem são os personagens? estou dando contexto para a gente entrar na palavra quem são esses personagens? Jesus e os discípulos estão vindo a multidão que está vindo com eles e Zaqueu uma pessoa um homem rico de pequena estatura que vive e que vive ali em Jericó eu quero destacar novamente os versículos que falam sobre sobre Zaqueu capítulo 19 versículos 2 a 4 acompanhem comigo havia ali em Jericó um homem rico chamado Zaqueu chefe dos publicanos ele queria ver quem era Jesus mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo pois Jesus ia passar por ali queridos eu não temos aqui um registro mas eu acredito que Zaqueu era um dos homens mais ricos de Jericó ele era o chefe dos cobradores e esses cobradores os publicanos eles se enriqueciam eles se enriqueciam porque eles cobravam além do que era preciso além daquilo que o império romano exigia era uma função era uma função de alguém que trabalhava para o governo para quem dominava Israel quem estava dominando Israel era o império romano então certamente Zaqueu era um homem muito rico muito rico tinha muitas posses ele depois nós já lemos ele doa metade dos seus bens daquilo que ele tem então ele ele é um homem muito rico eu fui pesquisar o que significa Zaqueu o nome Zaqueu em hebraico significa puro justo puro justo guarda essa informação o nome Zaqueu no hebraico significa puro e justo eu fui pesquisar também a altura de Zaqueu tinha que pesquisar descobri na Bíblia não não tem registro na Bíblia a Bíblia fala de Zaqueu fala de gigantes no antigo testamento fala de Golias fala de Saul que estava acima daqueles da tribo dele mas não dá as medidas não fala medida nem não dá a medida de Zaqueu e aí não encontrei na Bíblia então não posso dizer que a Bíblia diz mas historiadores esqueletos daquela época examinados dizem que naquela região ali Jericó a Judéia as pessoas tinham uma média de 1 metro e 60 ficou chocado? eu fiquei chocado historiadores não a Bíblia historiadores pesquisa você vai encontrar essas informações aí em em outros sites em outros livros aí você fala puxa 1 metro e 60 será? então vamos imaginar que fosse 1 metro e 60 menor que eu queridos eu tenho 1 metro e 65 imagine então Zaqueu se aquela multidão se o povo se aquela galera tinha 1 metro e 60 inclusive Jesus andando entre eles e aí interessante Jesus não estava ele não era mais alto do que a multidão porque senão ele veria Jesus então Jesus estava ali entre a multidão e era como um deles não tinha um destaque era alguém como eles era o filho de Deus entre os homens mas não se destacava em altura em força e aí Zaqueu é mais baixo então que esse povo da multidão por isso ele ele corre por isso ele vai ele vai até ele vai até aquela árvore e aí queridos eu lendo então a gente destaca pequena estatura chefe dos publicanos um homem rico provavelmente um dos homens mais ricos de Jericó e aí ele corre para ver Jesus e aí eu tenho uma explicação não é bíblica mas é pessoal para essa corrida aí por que ele correu não podia ir andando até a árvore ele viu a multidão lá eu vou caminhando aqui até a árvore é o seguinte eu vou dar uma explicação minha o baixinho ele anda mais rápido pelo menos eu faço isso eu faço isso o pastor Wagner lá de Aveiro o pastor Wagner é alto não sei dizer a altura dele mas a gente já andou junto assim caminhando nos lugares eu tenho que acelerar o passo porque enquanto ele dá um passo eu dou dois e se eu der dois devagar ele vai avançando eu vou ficando para trás então eu ando rapidinho então está aqui a minha explicação não teológica mas é pessoal sobre ele ter corrido subida na árvore outra explicação não teológica mas pessoal eu amo árvore eu amo subir nas árvores se algum psicólogo for fazer uma análise vai dizer assim porque ele é baixinho da árvore querido você vê as coisas lá de cima a bíblia está cheia de referências sobre árvore aqui está uma em Lucas 19 mas a própria bíblia nos chama de árvores plantadas junto a ribeiros de águas nós somos como árvores e subir numa árvore é maravilhoso na frente de casa tem uma árvore uma goiabeira e eu subo lá com as crianças tem dia que tem goiaba tem dia que não tem mas nós subimos e é uma coisa maravilhosa uma visão lá de cima uma perspectiva diferente e o baixinho gosta disso sempre está olhando assim de repente vai para um lugar mais alto ele pode ver as coisas muito bem vamos para frente queridos agora vamos parar um pouquinho em Zaqueu vamos entender um pouquinho a vida desse homem antes da gente avançar imagine Zaqueu quando criança imagine comigo fazer um exercício de imaginação então ele ele cresce mas daqui a pouco ele percebe que ele não cresceu muito ele está ali os amigos mais altos então algumas coisas ele começa a sentir na pele na própria vida dele algumas limitações e queria fazer algumas coisas mas não alcança algumas coisas a limitação física está sobre ele mas Zaqueu era um judeu eu vejo o Zaqueu recebendo muita muita história ouvindo muita história dos seus pais sobre a criação sobre os patriarcas Abraão Isaac Jacó recebendo informações sobre o povo que ficou cativo lá no Egito então ele foi ouvindo histórias eu imagino ele aprendendo muito cedo a palavra de Deus como os nossos filhos que são criados no temor do Senhor na disciplina na instrução do Senhor são trazidos para a casa de Deus estão ouvindo a palavra lá embaixo agora então eu imagino o Zaqueu quando criança dessa maneira e o finalzinho dessa passagem que nós lemos ele diz que ele vai devolver quatro vezes mais isso está lá em Êxodo 22 era uma instrução uma ordem para que se restituísse quatro vezes mais então o Zaqueu ele era ele era um homem até na infância dele ele estava ouvindo da palavra de Deus e aí eu imagino esse menino sofrendo o que hoje a gente chama de bullying não precisa levantar sua mão mas quem já sofreu bullying aqui? quiser levantar a mão pode levantar alguns levantar então essa palavra é nova eu sofria bullying quando era criança não sabia que era bullying mas eu sofria e talvez você tenha sofrido não pelo seu tamanho mas por outras situações e com o Zaqueu não era diferente algumas coisas aconteceram eu fico imaginando os sentimentos desse menino os sentimentos desse menino e aí ele cresce ele cresce ele supera de repente algumas coisas naturalmente falando ele começa a trabalhar com seu pai no ofício do seu pai a Bíblia não traz o que ele fazia na infância na juventude o pai dele nem ele não traz informações mas um dia ele entra para o Império Romano como um publicano e aí ele vai trabalhar como esse publicano mas o publicano era alguém rejeitado pelo povo judeu por quê? porque o publicano era considerado um traidor alguém que tomou partido foi para o lado do governo foi para o lado do Império Romano que oprimia Israel e que trazia trazia uma duros tributos duras cobranças sobre aquele povo e agora Zaqueu está desse lado então ele era tido como pecador impuro era tido como alguém que tinha traído mas eu fiquei imaginando talvez Zaqueu agora num momento desse pensou puxa agora eu posso ter dinheiro agora eu vou superar aquelas minhas mazelas aqueles meus traumas de infância aquela essa minha estatura agora eu sou um homem rico agora eu sou um homem rico e ele continua trabalhando ele se destaca e ele é colocado como maioral como chefe dos publicanos chefe dos coletores de impostos e aí certamente ele se enriquece mais ainda e e esse é Zaqueu algumas coisas a gente está imaginando a Bíblia não traz informações mas algumas coisas podem ter sido reais na vida dele mas uma coisa é certa ele é um homem rico ele é tido como um traidor como um pecador como um homem impuro para o povo para o seu próprio povo ele era um judeu mas para os judeus ele era um homem impuro eu quero olhando para essa passagem agora que a gente conversou um pouquinho sobre Jericó sobre Zaqueu eu quero falar sobre quatro quatro verdades que nós encontramos nessa passagem quatro verdades presentes que eu lendo orando eu encontrei eu quero compartilhar com você nessa manhã a primeira verdade barreiras não devem nos impedir de ver Jesus amém queridos barreiras não devem impedir Zaqueu tinha suas próprias barreiras de repente barreiras a própria barreira da estatura porque ele dá um jeito ele sobe numa árvore uma barreira física uma barreira natural barreiras emocionais de tudo que ele tinha vivido nós não temos relatos da história mas você pode imaginar a vida dele o que ele viveu sendo de estatura baixa e sendo rejeitado pelo seu próprio povo por causa de escolhas que ele fez não estou colocando Zaqueu no lugar de vítima ele não é vítima nós não somos vítimas amém queridos nós não somos vítimas nós somos culpados pelo nosso pecado nós não somos vítimas carecemos da graça de Deus do perdão de Deus então Zaqueu não é vítima mas ele agora é responsável por tudo aquilo que ele viveu ele toma decisões com base nos seus sentimentos pode ter tomado mas ele é responsável por aquilo que ele faz eu quero ler com você os versículos 3, 4 e 7 do capítulo 19 ele queria ver quem era Jesus mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo pois Jesus ia passar por ali todo o povo viu todo o povo viu isso e começou a se queixar ele se hospedou na casa de um pecador então o que acontece você sabe a história nós lemos ele corre sobe e a multidão está passando por ali de repente Jesus chama Zaqueu desce de pressa pois me é necessário hospedar na sua casa me hospedar na sua casa e aí o povo vê tudo aquilo e o povo fica indignado como assim? Jesus o mestre o Messias muitos ali já criam Jesus como o Messias e o Salvador todos ali estavam criticando e murmurando contra Jesus por causa daquela atitude então veja você que está aqui me ouvindo nessa manhã ou pela internet de repente você tem barreiras na sua vida barreiras físicas situações naturais barreiras emocionais na sua alma e barreiras espirituais Zaqueu tinha barreiras espirituais ele estava em pecado ele pecava contra Deus ele extorquia ele cobrava mais do que deveria ele se enriqueceu rapidamente ilicitamente nessa função isso era era consenso para todo judeu ali que essas pessoas os publicanos eles se enriqueciam então há pecado há barreira emocional há barreira física não importam as barreiras elas não devem impedir você de encontrar com Jesus não importam as barreiras elas não podem ser uma desculpa alguma coisa ah eu não fui eu não estou eu não estou mais firme eu deixei de ir a célula porque aconteceu isso eu vivo isso ah minha mãe dizia isso sobre mim meu pai dizia na escola era assim não há barreiras que devem nos impedir de encontrar com Jesus você enquanto enquanto me ouve você está pensando nas suas barreiras e você deve pensar mas você deve pensar da mesma perspectiva de que Isaqueu pensou ele tinha todas as barreiras ali dentro dele a estatura o pecado dele a vida dele as barreiras emocionais eu listei algumas aqui nas suas emoções talvez um sentimento de inadequação tristeza solidão em relação ao seu povo judeu ansiedade baixa autoestima inveja raiva ódio vingança não é? foi ofendido um desejo de vingança indiferença para com essas pessoas para essa multidão os judeus o povo o meu povo eu vejo eu vejo Isaqueu começando bem a vida dele na infância jovenzinho mas em algum momento da vida dele ele se desviou do Senhor em algum momento da vida dele ele se desviou daqueles ensinamentos que ele tinha recebido dos seus pais como um judeu e agora ele era um publicano alguém rejeitado mas mesmo assim ele vai isso me lembra uma outra situação houve um outro homem é interessante que esse homem foi um pouco antes no livro de Lucas um pouco antes no capítulo 18 um homem cego mendigo e cego cego e mendigo o homem bem diferente uma história bem diferente de Isaqueu Isaqueu rico esse mendigo sem nada e cego e esse homem também a despeito das barreiras físicas e também a gente não vai ler a passagem mas na passagem ele começa a gritar ele sabe que Jesus está passando ali ele pergunta quem é? que barulho é esse? quem está passando aí? e as pessoas dizem é Jesus de Nazaré então ele sabe que é Jesus mas aí ele chama Jesus filho de Davi tenha compaixão de mim ele grita ele começa a gritar isso incomoda a multidão eles estão na estrada de Jericó eles estão vindo para Jericó talvez tenha acontecido um pouco antes ali dessa entrada do encontro de Jesus com Isaqueu então a multidão começa a dizer para de gritar deixa Jesus quieto mas Jesus ouve para tudo e atende esse homem e faz uma pergunta para esse homem e cura esse homem então veja esse homem ele é chamado de Bartimeu filho de Timeu ele é ele é ele tem as suas barreiras também talvez barreiras diferentes mas ele tem uma limitação ele não enxerga ele é pobre muito pobre mendigo e ele grita e chama a atenção de Jesus veja talvez você esteja hoje aqui e você precisa chamar a atenção como Bartimeu ou você precisa correr e subir e subir numa árvore para ver Jesus segunda verdade que eu encontro nessa passagem Jesus conhece o seu nome e deseja entrar em sua vida você já parou para pensar que a Bíblia não registra Jesus chega e diz assim Zaqueu desce de prece não há nenhum momento que tem um registro que diga ó aquele homem ali é Zaqueu não está então eu creio que e nós sabemos disso o pastor André ministrando no domingo passado disse que na palavra Jesus revelou coisas daquela mulher samaritana então saber o nome de Zaqueu para Jesus não era não era algo era algo poderoso e sobrenatural porque Jesus era o filho de Deus ele sabia quem era aquele homem então versículo 5 quando Jesus chegou àquele lugar olhou para cima ele disse Zaqueu desça de prece quero ficar em sua casa hoje quero me hospedar essa expressão quero ficar na NVI em outras em outras traduções tem o significado de cabe a mim permanecer eu fui buscar essa expressão no grego se puder projetar está ali deime meinai não sei se é essa pronúncia mas é essa expressão que diz cabe a mim permanecer devo ficar devo ficar não era por causa de Jesus que ele estava dizendo isso por causa de si mesmo mas devo ficar por causa de Zaqueu eu quero ter um encontro com esse homem não só essa conversa aqui ao pé da árvore mas eu quero que ele desça e eu quero ir até a casa dele queridos a multidão não aceitou a multidão criticou nós falamos sobre isso a multidão porque era um publicano uma pessoa desprezível para o judeu uma pessoa traidora mas Jesus vai e ele vai para a casa de Zaqueu então Jesus ele sabe o seu nome ele sabe ah quem escolheu o meu nome foi minha mãe meu pai ah foi um tio foi o meu irmãozinho foi minha irmã e tal mas Jesus sabe o seu nome desde o ventre da sua mãe e ele te chama pelo nome você não é mais uma pessoa você não é mais um número você tem um lugar no coração de Deus nós falamos isso para os nossos filhos mas depois quando a gente cresce de repente a gente esquece disso eu sou importante para Deus Zaqueu era importante para Deus você que está aqui nessa manhã você é importante para Deus Jesus conhece o seu nome e ele te chama pelo nome Jesus te chama pelo nome Zaqueu foi chamado pelo nome e não só isso não basta Jesus saber o seu nome para você também não basta para ele só saber o seu nome ele quer estar com você ele quer ter comunhão com você ele quer entrar na sua casa estar com você conversar com você e é isso que ele faz com Zaqueu quem já dormiu na juventude em algum momento na casa de um amigo na casa de um tio na casa de alguém fora da sua casa quem já dormiu fora é gostoso ir na casa de alguém querido dormir conversar a gente fica até tarde conversando vai viajar vai para São Paulo tem um parente que mora lá em vez de gastar com um hotel o parente fala vem fica aqui na minha casa você não precisa gastar você vai lá e fica lá em São Paulo numa casa casa do seu parente puxa a gente conversa até tarde e come até tarde também e a gente se abre quando a gente está ao redor da mesa a gente se abre eu fico pensando aqui Zaqueu abrindo o coração para Jesus naquele ambiente na própria casa dele mas Jesus estava ali os discípulos também estavam ali mas Jesus abre o coração perdão Zaqueu abre o coração conversa com Jesus e há um encontro muito forte que acontece ali na casa eu quero ler com vocês uma passagem que vai mostrar para nós que Jesus ele ele não tinha problema de estar com com pessoas pecadoras o judeu fiel o fariseu o escriba ele ele tinha o doutor da lei ele tinha um preconceito ele não queria se aproximar ele julgava o outro mas Jesus ele estava as pessoas criticavam Jesus ah ele come com os pecadores mas Jesus veio para os pecadores inclusive os escribas inclusive os doutores da lei que também eram pecadores então Lucas 5 27 a 32 eu quero ler com vocês uma passagem que vai falar de Levi Mateus de Mateus de Levi é outro nome e Levi interessante que Levi também era um publicano isso lá na Galiléia talvez Zaqueu tivesse até ouvido falar ó teve um um publicano lá da Galiléia do norte que abandonou tudo para seguir Jesus quem sabe Zaqueu tinha essa informação antes de subir na árvore acompanhe comigo 5 27 a 32 e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe segue-me e ele deixando tudo levantou-se e o seguiu e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos dizendo porque comeis e bebeis com publicanos e pecadores e Jesus respondendo disse-lhes não necessitam de médico os que estão sãos mas sim os que estão os que estão enfermos eu não vim chamar os justos mas sim os pecadores ao arrependimento glória a Deus queridos pode aplaudir o Senhor Jesus aquele que se acha justo por si só aquele que se orgulha da sua religião da sua religiosidade das suas práticas esse Jesus não veio para esse porque esse já está pronto esse já tem já tem a salvação em si mesmo Jesus veio para salvar aquele que reconhece que precisa de Jesus na verdade Jesus veio para salvar todos mas esses que são justos que se acham justos pensam de si mesmo que são justos eles estão estabelecendo uma barreira que é o orgulho que é o pecado entre eles e o próprio Jesus então Jesus veio para os doentes Jesus veio para aqueles que reconhecem que precisam dele e assim foi Zaqueu Zaqueu ele aceitou ele disse não está registrado mas vamos então Jesus minha casa está aberta só se for agora vamos e aí Jesus vai e se hospeda se hospeda na casa na casa de Zaqueu então veja Jesus não sabe apenas o seu nome mas ele quer entrar na sua casa entrar na sua vida terceira verdade que eu vejo aqui o verdadeiro arrependimento resulta em ações eu vejo quero ler com vocês o versículo 8 mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor eu imagino esse momento o dia seguinte não é? também não está registrado mas Jesus se hospedou ali Jesus falou com Zaqueu em algum momento Zaqueu se levantou e disse olha Senhor estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquer alguma coisa devolverei quatro vezes mais queridos o arrependimento verdadeiro ele dá frutos o arrependimento não é apenas emocional pode começar por algo emocional você quebrantado arrependido chorando mas a partir do momento que você sai daquele lugar desse choro desse arrependimento você precisa praticar algo você precisa tomar uma atitude e foi o que foi o que Zaqueu fez ah puxa estou arrependido extorqui me enriqueci estou arrependido ponto final não é isso que a Bíblia diz ele estava arrependido e ele disse olha Senhor estou dando a metade dos meus bens aos pobres eu vou abençoar eu vou fazer algo eu vou fazer algo contrário do que eu fazia vou fazer algo contrário do que eu fazia então um outro homem que eu destaco que teve uma experiência tremenda com Deus foi o apóstolo Paulo antes ele era um perseguidor dos cristãos e ele se arrepende profundamente e depois ele passa a ser um pregador do Evangelho um apóstolo usado por meio de Jesus então é isso que Deus espera de nós onde abundou o pecado deve superabundar a graça de Deus então se antes eu menti agora eu devo dizer a verdade em tudo se antes eu enganava manipulava eu devo ser verdadeiro em tudo se antes eu eu fazia algo que era um pecado que era algo que entristecia o coração de Deus eu tenho que ter uma atitude que revela que seja um fruto desse arrependimento verdadeiro chorar só chorar não basta só chorar não basta tem que ter ação uma árvore sem fruto tem as árvores que não são frutíferas mas uma árvore frutífera que não dá fruto não serve para nada uma macieira que não dá maçã não serve então se eu estou arrependido Isaqueu estava arrependido eu preciso frutificar eu preciso tomar uma atitude que faça diferença porque antes eu fazia muitas coisas antes eu entristecia desonrava pai e mãe mentia era desonesto só negava impostos não fazia aquilo que agradava a Deus mentia para minha esposa o que quer que seja que eu fazia que era pecado agora eu preciso fazer algo que glorifique o nome de Deus algo que glorifique o nome de Deus eu escrevi uma frase queria que colocasse ali na presença de Jesus vê se vocês localizam queria chamar os músicos eles podem subir por favor na presença de Jesus nosso pecado é exposto para sermos perdoados e reconciliados com o pai então nossa identidade e propósitos são restaurados e frutificamos em Cristo você se lembra do nome do significado do nome Ezaquiel? eu falei para você guardar essa informação qual que é? justo puro durante a vida dele especialmente como publicano como chefe dos publicanos ele era um homem justo? não era um homem justo mas agora depois do encontro com Deus depois de ser tocado por Jesus ele fala eu vou dar metade do que eu tenho e se eu roubei extorqui tirei de pessoas eu vou devolver quatro vezes mais o que eu tirei então veja Deus restaura a identidade de Ezaquiel restaura aquilo que no coração dos pais dele quando deram o nome Ezaquiel estava no coração Ezaquiel justo puro mas no meio do caminho Ezaquiel se perdeu no meio do caminho Ezaquiel se perdeu mas Deus estava restaurando a vida dele queridos nesta manhã nós estamos aqui e eu quero dizer talvez há pessoas que estão aqui perdidas nesta manhã começaram bem a sua caminhada com Jesus puxa integração encontro com Deus sela mas em algum momento você se perdeu daquele fervor daquela justiça de Deus na sua vida daquela pureza que Deus tem para você e você está aqui nesta manhã outros talvez nem se perderam nunca nunca estiveram com Jesus nunca tiveram uma experiência com o Senhor Deus está me ouvindo aqui nesta manhã ou pela internet e nunca teve uma experiência com Deus de falar Jesus seja o meu Senhor seja o salvador da minha vida então daqui a pouquinho eu quero orar com você daqui a pouquinho eu vou chamar vocês para virem aqui à frente aqueles que estão sendo tocados pelo Espírito Santo aqui não tem uma árvore para você subir mas aqui está o altar do Senhor Jesus Cristo está na casa Jesus Cristo está aqui e Ele quer tocar a sua vida ouvindo essa palavra talvez você tenha se identificado com o Zaqueu em algum sentido em algum momento e você fala assim pastor eu sou como esse homem eu sou como esse homem eu preciso ver Jesus eu preciso romper com essas barreiras na minha vida e eu preciso ir mais fundo em Jesus eu preciso que realmente Jesus esteja comigo na minha casa não só aos domingos quando eu levanto as mãos não só aos domingos quando eu estou junto com os meus irmãos aqui na igreja mas lá na minha casa no lugar secreto da oração lá onde na presença dEle eu sou tocado minha identidade é restaurada talvez você seja essa pessoa Deus quer tocar a sua vida Deus Ele quer encontrar-se com você Ele quer te tocar última última verdade que eu destaco aqui Jesus veio para resgatar e salvar o perdido Jesus veio para tocar a sua vida veio para resgatar você veio para salvar você para me salvar onde eu estaria se não fosse Jesus Cristo onde você estaria se não fosse Jesus Cristo o que você estaria fazendo se não fosse Jesus Cristo falando de mim eu sou capaz das piores coisas sem a presença de Deus na minha vida eu já fiz coisas das quais eu me arrependo e pela graça de Deus hoje estou ministrando pela graça de Deus eu tenho uma família eu tenho filhos nós servimos a Jesus Cristo juntos mas eu bem sei o que eu já fiz que me envergonhou envergonhou os meus pais foi triste tive consequências ah se não fosse Jesus na minha vida eu estava perdido assim como aquela ovelha talvez você seja essa ovelha aqui hoje nessa mãe o pastor deixa ali todas aquelas que estão em um lugar seguro e saem disparada a busca da ovelha perdida aquela que se desgarrou teve um tempo na minha vida que eu estava na igreja na minha adolescência estava na igreja mas eu estava perdido eu desonrava os meus pais eu pecava contra Deus eu pecava contra minha família eu pecava contra mim mesmo mas eu estava no meio da igreja e estava perdido e Jesus me resgatou me trouxe queria que você ficasse em pé nessa eu quero ser bem simples bem objetivo eu quero fazer um apelo aqui nessa manhã o meu primeiro apelo é para que você que nunca entregou sua vida a Jesus venha aqui a frente quero que você fique aqui do meu lado direito você que está nos visitando ou já está frequentando a igreja de algum tempo se você fala pastor eu quero entregar eu quero entregar minha vida ao Senhor venha aqui a frente você sabe que você está perdido eu quero orar com você nessa manhã pode vir se você está ouvindo o que eu estou falando pode vir aqui meu lado direito meu lado esquerdo você que começou bem a sua vida com Jesus começou bem mas você se perdeu no meio do caminho você ainda você está na igreja mas você sabe que Jesus não é tudo na sua vida precisa ser tudo você enquanto a gente canta quero Jesus só Jesus me satisfaz você tem se satisfeito com outras coisas Zaqueu era um cara muito rico ele não tinha necessidade sabe aquelas contas que a gente tem para pagar na segunda-feira depois do dia 10 Zaqueu não tinha problema com isso ele era muito rico mas ele tinha um vazio no coração dele ele conhecia a verdade ele conhecia sobre Deus o Criador mas ele não tinha uma experiência com Jesus o Messias então quero chamar você enquanto nós cantamos vem aqui a frente você que foi tocado por essa palavra nós vamos orar nessa manhã quero Jesus Quero Jesus Nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Se você está aí em cima, a gente vai esperar você, filho Pode, filho Jesus, quero Jesus Nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Eu não quero Eu não quero ninguém mais Eu não quero nada mais Tu és meu tudo Tu és meu tudo Eu não quero ninguém mais Eu não quero nada mais Tu és meu tudo Eu não quero ninguém mais Eu não quero nada mais Tu és meu tudo Eu não quero ninguém mais Eu não quero nada mais Tu és meu tudo Tu és meu tudo Nós queremos orar Quem pode aplaudir a Jesus? Porque uma vida Uma vida Reconhece que precisa de Jesus Queria que toda a igreja orasse junto Nós vamos Repitam comigo a saudação Vamos orar Senhor Jesus Repita comigo Senhor Jesus Nesta manhã Eu ouvi a tua palavra E nesta manhã Eu reconheço Que Jesus Cristo É o Senhor Salvador Da minha vida Jesus Entra na minha casa Entra na minha vida Escreve o meu nome no teu livro Muda a minha história Muda a minha história A partir de hoje Eu sou Uma nova criatura E quero viver Pra ti Todos os dias da minha vida Pra tua glória Em nome de Jesus Amém Você pode aplaudir Você pode aplaudir ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Queria que vocês Queria que vocês viessem aqui Nós queremos orar Venham aqui Venham aqui Venham aqui Quero orar com vocês Quero orar com vocês Jesus ama A vida de vocês Jesus se importa E Ele quer estar com vocês Todos os dias Ele quer ter um relacionamento Não é Jesus De uma religião É Jesus O Filho de Deus O Senhor das nossas vidas Que está com vocês Lá em casa No quarto Essa mesma presença Que nós sentimos Num culto como esse Nós podemos sentir Na nossa casa No nosso quarto A presença de Deus real Constrangedora Que nos faz chorar Que nos faz Ajoelhar Daquele lugar Onde ninguém está vendo Mas a presença de Deus Está ali Isso é pra todos nós Queridos Isso não é só pra eles A presença de Deus Está com você Lá na sua casa Saqueu teve o privilégio De receber Jesus Nós temos o privilégio De receber Jesus Todos os dias Na nossa casa E todos os dias Ele quer falar conosco E todos os dias Ele quer ajustar A nossa identidade Ajustar o nosso propósito Todos os dias Ele quer ajustar O nosso propósito Se a gente começa A se desviar Ele quer trazer A gente de volta Pro caminho Que é Ele mesmo Ele mesmo é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Que nos satisfaz Nada mais Nada mais Saqueu é um exemplo disso Dinheiro algum Satisfazia aquele homem Vamos orar aqueles Estenda as suas mãos Nós queremos orar Jesus nós Te agradecemos Pela tua palavra Te agradeço Por essas vidas Que saíram do seu lugar E vieram até aqui A frente Senhor Como o Zaqueu Saiu correndo Subiu na árvore Pra te ver Essas vidas Vieram até aqui A frente Porque querem mais De ti Senhor Deus Toca a vida De cada um Muda Senhor Restaura a identidade Ajusta o propósito Restaura Senhor Deus Aquilo que antes Estava perdido Aquele amor por ti Aquela Tempo de oração Tempo de estar Na tua presença Senhor Em nome de Jesus Perdoa os pecados Pai Nós oramos Por perdão Sobre essas vidas Em nome de Jesus E o arrependimento Que gera frutos O arrependimento Senhor Deus Que tem uma ação Pai Tu és aquele Que veio Pra nos salvar Tu és aquele Que veio Pra salvar o perdido E nós reconhecemos Que sem ti Nós estamos perdidos Senhor Eu oro Com essas vidas Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você pode Aplaudir o Senhor Vamos adorar o Senhor Nessa hora Levanta as suas mãos Tu és meu tudo Tu és meu tudo Eu não quero ninguém mais Eu não quero nada mais Tu és meu tudo Tu és Quero Jesus Quero Jesus Nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Queridos, que Deus te abençoe Uma semana abençoada Na presença de Deus Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém 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 Tchau. 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 Tchau.